Se tu entrou nesse vídeo, muito provavelmente aí, tu quer saber se o curso Cão Bem Resolvido vale a pena, se é um curso que funciona, será? Eu vou te falar tudinho sobre o curso Cão Bem Resolvido do produtor Bernardo aí, mas eu tenho algumas observações para te falar. Então, o que eu quero? Te convidar para ficar comigo até o vídeo, esclarecer as tuas dúvidas e aí tu vai tomar a melhor decisão se o curso Cão Bem Resolvido é para ti ou não. O site oficial do curso Cão Bem Resolvido está na descrição e no primeiro comentário, mas deixa eu te explicar como é que está aí a situação tua com teus cachorros, né? Alguns tem vários, alguns tem um. O que eu quero te dizer é que o curso Cão Bem Resolvido não importa a idade do teu cachorro, isso é um mito. Muita gente acha que para adestrar o cachorro ele tem que ter uma idade certa ali, até eu achava, até ter o curso aqui do Bernardo. Então, não precisa, tá? São mais de 100 aulas, tá? Nesse curso e tu não precisa te preocupar que é simples, são apenas 15 minutos por dia que o Bernardo, aqui no curso Cão Bem Resolvido, vai te mostrar que tu precisa. Claro, é como ele diz ali nas aulas, se tu não tiver tempo todos os dias, tudo bem, mas se tu tiver um pouquinho por dia, melhor, que a coisa vai acontecer mais rápido. Sabe aquele cachorro muito bravo, cachorro que não sabe se comportar, por exemplo, tu recebe uma visita, ou ele pula nas visitas, ou ele fica muito bravo, ou tu vai ter que esconder o teu cachorro em algum lugar. Se tu gosta de cachorro como eu, eu amo cachorro, tu não vai querer isso, né? O curso Cão Bem Resolvido vai dar aí, né? Para os cachorros que tu já tem, para os futuros cachorros, daqui a um pouco tu até pode ajudar outras pessoas, porque não, né? É muito legal. Como eu disse, tá? São mais de 100 aulas e são aulas gravadas. É muito fácil, tá? Não precisa te preocupar que não é difícil. O Bernardo, o produtor desse curso, ele pensou em tudo e ele já ajudou mais de 2 mil famílias a sair do problema, porque quando a gente gosta muito de um cachorro, ele faz parte da família, né? E aí tu tá com um problema de rotina com ele, né? Porque é, o cão tem que ter uma rotina e muitas vezes a gente não faz, né? É tanto rotina de comida, rotina de passeio, rotina de brincadeira, porque ele também precisa gastar energia, né? Então tem que ter certas coisas ali e com o curso Cão Bem Resolvido, tu vai aprender de uma maneira prática e fácil de como vai fazer isso, porque às vezes a gente acha que é muito difícil, eu achava que era muito difícil, né? E não é. É muito simples, tu vai se dedicar um pouquinho, mas eu sei que se tu gosta, assim como eu gosto dos meus, tu vai querer ter um tempinho aí com os teus bichos e adestrá-los. Tu vai ver que vai ficar muito mais fácil. Tem cachorro que é muito difícil, né? Tem bichos de estimação que são muito difíceis e tu não vai abandonar o teu bichinho aí por ser difícil. Então o curso Cão Bem Resolvido vai te ajudar e como eu disse, tá? Não precisa se preocupar com a idade dele, raça também não, pode ser cachorro grande, cachorro pequeno, não importa. O curso Cão Bem Resolvido, ele funciona pra qualquer idade de cachorro e pra qualquer raça, acho que isso é o melhor, né? Então tu vai adestrar o teu cachorro até mesmo na alimentação, tu vai ver que tudo vai mudar. Eu só tenho um alerta então pra te passar, tá? Devido ao sucesso do curso Cão Bem Resolvido, tem sites enganosos divulgando. Só adquira o curso do Bernardo através do link dele, que é o que tá aqui na descrição e no primeiro comentário. Um abraço e fica com Deus!